Há mais de um ano, há um ano e meio que estamos a ouvir repetidamente os meios de comunicação e os políticos no poder a repetirem constantemente que nós não somos a Grécia. Ora, penso que está cada vez mais evidente para toda a gente que nós somos a Grécia, sim senhor. E nós somos a Grécia, somos a Espanha, somos a Irlanda, enfim, somos a Europa que se está, de certa forma, a desagregar. Nós, sobretudo, não aceitamos que continuem a nos impor austeridade até o totem nas nossas vidas. E se não fizermos alguma coisa, de certo, o que vai acontecer é que vamos todos pelo mesmo caminho. Portanto, hoje aqui pelos gregos, amanhã aqui por nós, imagino. Espanha, Grécia, Irlanda e Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia e Irlanda.